Bem-vindo ao canal! Passou por esses dias a necessidade de fazer alguns cortes em madeira e então eu adquiri algumas serras. Como eu uso pouco, eu adquiri serras de baixo valor, então elas não são os exemplos de qualidade, porém elas cumprem a finalidade básica do roubista. Vou mostrar para vocês então uma de tamanho mais reduzida, essa serra é da Eirage, você abre aqui e ela vira um serrotezinho pequenininho, aí é um serrotezinho curto, aí ela tem dois tpi, ou seja, dentes por polegadas, tem uns dentes maiores de 10 tpi e outro 14 tpi. E também esse outro serrote aqui para serviços maiores, serrote da Eirage, 22 polegadas e é 8 tpi. Vou mostrar um pouco do desempenho dele. Para fazer demonstração aqui de corte de cada um dos dois itens, do serrote baixo da cedrinha, eu peguei um pedaço de madeira, essa madeira é uma madeira mais simples, é um cedrinho, que é usado para fazer o caibo de fogo, geralmente aí, é uma madeira melhor que o pinus, porém ela é inferior à maioria das outras madeiras, ela tem uma dureza, caso a água não é muito dura e também ela está bem seca, então vou medir aqui também a espessura dela, ela tem de comprimento aqui 68 milímetros, 6,8 centímetros, né? De altura aqui, 27,5 milímetros. Então para o primeiro corte eu vou realizar aqui com o serrote da Eirage, de 22 polegadas, 8 tpi. Vamos então para a realização do corte. Feito o corte aí. lembrando que esse serrote é de 8 TPI 8 dentes por polegada vou realizar agora o corte com a serrinha e a serrinha como eu falei ela tem 14 TPI e 10 TPI eu vou cortar no 10 TPI para chegar mais próximo do que foi realizado no corte do serrote um detalhe, essa serrinha diferente do serrote que os dentes são para frente ela corta para trás então na puxada cortou bem razoavelmente lembrando que eu usei o 10 TPI mas ela tem também a opção com melhor qualidade de corte eu trouxe para vocês duas serrinhas bem mais simples para fazer corte em madeira coisa bem hobby mesmo o serrote da EDA o serrote vem com essa embalagem EDA 8 TPI e 22 polegadas depois temos essa serrinha da aeragem só para mostrar aqui o serrote como ele é 8 TPI a qualidade do corte dele vocês vão ver aqui dois cavacos aqui esse é o corte realizado pelo serrote 8 TPI e aqui é o corte realizado pela serrinha essa é 10 TPI então viram que o acabamento quanto maior for o número de dentes melhor vai ser o acabamento a serrinha ela é bem prática ela é diferente proposta que o serrote o serrote cortar madeiras maiores enquanto que a serrinha seria um quebra galho mas mostrou que tem bastante desempenho para serviço hobby acho que dá legal se você gosta do conteúdo se inscreva toda semana trazemos uma novidade sobre ferramentas um abraço e aí